Olá a todos, quem fala aqui é Marcos Boudrinha do canal do Observador do Tempo. Nesse dia 6 de setembro estamos chegando em Porto Alegre de voo da Latam A320. E agora são uma hora da tarde, a temperatura lá na cidade é de 18 graus. Tempo nublado aqui pelo menos, informaram aqui no aeroporto o tempo está bom, vamos conferir. Tempo nublado aqui no aeroporto o tempo está úmido, o sol parece úmido. Ah, estamos na porção oeste. E aqui o rio Jacuí, gente. As plantações de arroz ao longo do Jacuí. Tempo com altos tratos. Olha que bonito, olha. Estamos aí próximo de Triunfo, Monte Negro, Nova Santa Rita, que é a porção oeste aqui de Passo Rio. E aí está o Guaíba. Se é possível notar, difícil ver que é a cidade de Guaíba e a indústria de celulose lá atrás. A cidade de Guaíba é a cidade de Guaíba ali. A esquerda, possivelmente, é um dos bairros de Guaíba. Isso mesmo. Milácio, na sul da cidade. A população está nos próximos poços. Os alagardos de arroz aqui no município, pega também ao do lado do sul. Barra do Ribeira mais ao sul, não é possível notar daqui. Lá no fundo da Ponta Grossa, temos os bairros Vila Assunção, Cristal, Tristeza. O Chiqueirão está do outro lado. 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 A direita, o theological do outro lado. O Chiqueirão está do outro lado. Journey, já desc 우 y pariu o outro lado. O Chiqueirão está do outro lado. O Chiqueirão está formado hoje. O Lundara dohnlichus está do outro lado. O Reste EBómbnaляIF great. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É, o tempo está nublado e que não está bom. Se inscreva no canal do Observador do Tempo, acompanhe as próximas postagens. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau.